Nós vamos agora falar sobre tecnologia. Afinal de contas, a tecnologia também auxilia nos casos de segurança pública. Principalmente porque hoje você não precisa sair da sua casa, muitas vezes. Claro que ninguém quer que você tenha que ir fazer um boletim de ocorrência. Mas se você precisar, é claro que a tecnologia tem sido feita e tem sido muito útil para agilizar a vida de quem precisa também para fazer o boletim de ocorrência. Isso, inclusive, com novas plataformas integradas em todo o Brasil. Vamos ver. Tem uma contativa no gov.br, pode entrar na delegacia virtual. O primeiro passo é selecionar em qual estado foi cometido o fato. Em seguida, o usuário é encaminhado para uma página com orientações gerais sobre o uso do sistema e depois indica o crime. É possível registrar ocorrência de perda ou extravio de documento, furto, roubo, estelionato, acidentes de trânsito sem vítimas e vários outros, como o Lei Maria da Penha. Tudo isso pela internet, sem sair de casa. Depois, é só preencher as informações sobre o que ocorreu e acompanhar o andamento do processo de forma virtual. Ele pode ter, dentro de alguns segundos, a disponibilização do seu boletim de ocorrência diretamente no seu e-mail ou também disponível ali no portal da delegacia virtual. Então, o cidadão não necessitará buscar uma unidade policial, uma delegacia de polícia para obter aquele registro da ocorrência realizado através da delegacia virtual. Mas é bom lembrar que as ocorrências virtuais só podem ser feitas se o fato tiver ocorrido em um dos dez estados brasileiros já integrados ao sistema da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.